Bom dia, bom dia, o sol já raiou, bom dia, será que o sol já apareceu aí na sua casa hoje? Pois é, hoje é terça-feira, dia 6 de outubro e para a nossa primeira aula nós vamos corrigir as lições de matemática. Então vamos lá, todo mundo pegando o manual, em matemática, a correção das páginas 52 a 57. Então nós vimos lá que a turminha vai fazer a revitalização da praça. De um lado aqui na imagem de abertura, nós temos a praça completamente concluída, mas olha só como a praça estava. E você sabe me dizer o que é revitalizar? Revitalizar, eles queriam renovar a praça, certo? E eu tenho certeza que você já foi em alguma praça. A praça, ela é o quê? É um local público onde todas as pessoas podem ir e nós devemos conservar esses locais. Então nós vimos muitas transformações de um lado da figura para o outro, né? Na praça aí que foi revitalizada. E nós vimos também que a turminha utilizou figuras geométricas na mesa que foi revitalizada, que foi arrumada. E que figura geométrica que eles utilizaram? Eles utilizaram os quadriláteros. E nós vimos também que na imagem possui quatro canteiros e eles tinham 16 mudinhas de flores. Então como que eu vou descobrir quantas flores eu vou colocar? Vamos imaginar lá. Então eu tenho 16, ó. E eu tenho quatro canteiros. Vou desenhar aqui quatro canteiros. Quatro. Então eu tenho 16. Eu vou colocar um, dois, três, quatro. Todo mundo tem igual. Aí eu continuo. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Cheguei ao número dezesseis, colocando um em cada canteiro e repetindo a mesma coisa várias vezes até chegar ao número dezesseis. E eu pude observar que cada canteiro ficou com quatro flores. Então aqui vai entrar o número quatro. Então deixa eu apagar o que eu fiz. Então a minha resposta, se eu tenho 16 flores para quatro canteiros, eu vou ter em cada canteiro quatro mudinhas de flores, certo? Aí o Otávio fala que eles poderiam utilizar o mosaico. A professora gostou tanto da ideia do Otávio que ela trouxe dois tipos de mosaico. Então vocês tinham que observar o mosaico 1. As figuras planas do mosaico 1 têm as mesmas formas? Sim, elas possuem as mesmas formas. Tem o mesmo tamanho? Também tem o mesmo tamanho. E qual é o nome desta figura? Quadrado. Já o mosaico número dois, ele tem a mesma forma? Sim. Ele tem o mesmo tamanho? Sim. Não, quer dizer, ele não tem o mesmo tamanho. Que a gente pode observar figuras grandes, a mais clarinha, e figuras pequenas, a mais escurinha. E ele também é um quadrado. Aqui na imagem da Pro, como a Pro espichou a imagem, ela ficou parecendo um retângulo. Mas aí na sua apostila você pode observar bem que ela é um quadrado. Aí nós vimos que as crianças adoraram tanto a ideia que elas começaram a produzir outros tipos de peças de mosaico para colocar lá na mesa. Então nós temos diversas aqui. A letrinha A, B, C, D, até a letrinha J. E aí nós tínhamos que formar pares de figuras planas. A letrinha A. A letrinha A. Com qual será que ela aparece? E a letrinha B? Será que você acertou? Vamos descobrir? Olha só, a letrinha B, ela é parecida com a letrinha C, só que elas estão em posições diferentes. Já a letrinha E, ela é parecida com a F. Ela é um quadrado, só que a letrinha F, ela é um quadrado menor. A G, cadê a G? Olha só, a G, ela é parecida com qual? Com a J, porém com tamanho diferente. E a H, parecida com a letrinha I. O pro, e a letrinha A? A letrinha A não tem pá, não tem nenhum mosaico parecido com ele. Muito menos da letra D. E aí, depois ele pedia pra gente observar, dos pares de figuras planas que nós listamos no item A, quais tem o mesmo tamanho. Tem algum que tem o mesmo tamanho? Sim. O B, olha só, o B e o C, eles possuem o mesmo tamanho. Como que eu vou descobrir isso? Contando os quadradinhos. Um, dois, três, quatro, cinco. E no meio eu tenho dois, né? Contando de baixo pra cima, eu tenho três. Na letrinha C eu também tenho um, dois, três, quatro, cinco. E no meio, três. Então, a letrinha B e a letrinha C são pares do mesmo tamanho. Assim como o H e o I. Ele só está invertido, certo? A letrinha E e a letrinha F, ó, são tamanhos diferentes. A mesma coisa acontece com a letra G. Cadê a letra G? A letra G e a letra J. A letra G, ó, só vai ter aqui dois pares aqui no meio. A J, ela vai ter quatro. Então, elas não são do mesmo tamanho, apesar de serem parecidas. Aí você tinha que desenhar na malha quadriculada duas figuras planas com a mesma forma e o mesmo tamanho. Então, esse fica individual. A professora Fernanda aproveitou a aula e mostrou para os alunos o tangram. Em seguida, pediu a eles que analisassem as peças com a mesma forma e o mesmo tamanho. Faça isso você também. Então, você tinha que ir lá na página 79, recortar as peças do tangram e analisar. E escrever a conclusão a que você e seu colega chegou. Então, você ia escrever a sua conclusão. Quando a gente pega as duas pecinhas do triângulo pequeno, pode pegar aí na sua casa. As duas pecinhas do triângulo pequeno e os grandes, a gente pode observar que eles vão ter a mesma forma e o mesmo tamanho. Os pequenos vão ser do mesmo tamanho e os grandes do mesmo tamanho. E que se a gente juntar dois triângulos, a gente forma um quadrado. Você já parou para pensar? Se você pegar um triângulo e outro, vou até desenhar aqui. Se a gente pegar um triângulo, não vai ficar certinho, tá? Se a gente pegar um triângulo e eu colocar outro triângulo, vou até fazer de outra cor. Bem a cor, deixa eu pensar, azul. Se eu pegar outro triângulo e colocar aqui, ao contrário, eu vou ter um quadrado. Então, quando a gente junta dois triângulos, ele forma um quadrado, tá? Só que os dois triângulos, eles precisam ser do mesmo tamanho e os quadrados também. Se você pegar os dois triângulos pequenos que você aí juntar, que você tem e juntar, ele vai ficar do mesmo tamanho do seu quadrado verde que você tem aí. Certo? Vamos continuar. Então, olha só. Eu até pego um tangram para vocês verem. Olha só, se eu pegar essas duas peças grandes aqui, ó, de triângulo e juntar, eu vou ter o quê? Um quadrado. E se eu juntar esses dois triângulos aqui? Pegar essa parte onde eu estou mostrando com a setinha e colocar ela desse outro lado aqui, no lado maior, eu também vou ter um quadrado. Então, o triângulo, o triângulo não, o tangram, é um quebra-cabeça chinês e nós vamos estudar ele mais pra frente. E no local onde você mora? Há diferentes espaços públicos? Nós vamos conversar isso, hein? Você costuma frequentá-los? Você deixa ele sempre limpo? Você cuida dele? Pois bem, logo, logo nós teremos uma aula onde nós iremos bater muito papo. Saiba, meu amor, que eu estou muito orgulhosa de você. Eu sei que não está sendo fácil ter aula desse jeito, mas a gente vai conseguir, porque nós somos fortes. E nós vamos continuar dando o máximo pra que o nosso estudo, ó, seja um estudo nota 10, tá bom? Então, eu te vejo já já na nossa próxima aula. Beijinhos! Tchau! Obrigado.